Bom, sou Miguel Rissoto, do Grupo Rissoto. Já cultivo morango há 20 anos. Já trabalhamos com biológicos há bastante tempo. No início não se conhecia muito o biológico, o sistema biológico. Hoje em dia é uma ferramenta que a gente mais usa. Aprendemos com o tempo. Quando apareciam as pragas, a gente vinha passando defensivo e tentando reduzir. E era mais difícil. Agora com o biológico ficou mais fácil o manejo. Ele exige mais consciência, vamos dizer, do produtor do que aplicar sem ter muito conhecimento. A ICCB ajuda muito a fazer entender como o biológico funciona. O manejo integrado, próprio com o defensivo e o biológico. É um casamento muito bom. Nós estamos usando, na verdade, cada vez menos defensivo. A nossa fruta é rastreada, ela é limpa de resíduos. Ficou fácil de produzir morango, de rastrear, de dar segurança para o consumidor do que ele vai consumir, que seja um produto limpo. É um trabalho bem sustentável e gostoso de fazer.